Eu estou tão desacostumada de fazer o vídeo que eu esqueci de mostrar pra vocês o que eu tomei hoje de manhã. Eu comprei esse cacau na Dietética, ó. Ele, eu acho que é... Se não me engano, ele é do Equador, esse cacau. Ele é fabricado aqui, mas parece que é do Equador. Ele é cacau amargo e alcalino. E antes eu estava comprando o cacau daqui mesmo, não entendo muito o alcalino, o que é, o que não é. E eu não estava gostando muito. Aí eu fui lá na Dietética e comprei esse. Ele é muito mais gostoso, não sei dizer pra vocês o que tem de diferente, mas eu sei que tem. Parece que o sabor é mais intenso, assim. E aí, de vez em quando, o que eu estou fazendo? Eu pego e bato ele com leite e ele fica muito gostoso, porque eu amava tomar todinho, assim, né? Quando eu era criança. E fazia muito tempo que eu não tomava. Então, eu bato ele, ó. Peguei uma xícara de leite, bati no liquidificador, que fica bem, bem espumoso. Não sei se vocês já fizeram isso. E aí, também coloco um pouco de estévia, né? Porque ele é sem açúcar, sem nada. E eu tomei isso aqui hoje de manhã e comi umas amêndoas, tá? Olha só. O almocinho de hoje, eu fiz esse franguinho que eu já mostrei outras vezes. Eu compro na Casa de Produtos Naturais também. Que ele é... Aqui fala reboçado, não lembro como é que fala aí no Brasil. Mas é tipo a milanesa, só que é com coisas naturais, que eu não lembro o que que é, tá? E dentro, ele... A minha mão tá limpa, tem um queijinho que não deixei muito tempo e já foi aqui pra fora. Palmito, beterraba e couve-flor. Hoje tá bem friozinho aqui. E aí, eu fiz uma sopa. Já mostrei em alguns outros diários como eu faço essa sopa, que é muito fácil, fica bem gostosa. Ela fica bem vermelhinha assim, ó, porque eu coloco tomate também. Fica bem delícia. E essa vai ser a minha jantinha de hoje. Hoje eu pedi comida de um restaurante que vende comida brasileira às vezes. Então, veio arrozinho com feijão. Tá meio assim, estranho, porque veio tudo junto, gente. Eu não tô acreditando que eles colocaram feijão embaixo do arroz. Vocês podem acreditar nisso? Pra mim, o feijão tem que vir separado ou em cima, eles colocaram embaixo. Por isso que tá feio assim. Mas enfim, arrozinho com feijão, saladinha. Aqui tem couve, que eu amo, 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 aqui não tem. Mas eu não sei como eles plantaram, não sei. Eles trazem. Então, eles colocaram um pouquinho de couve também. Alface, pepino e tomate. Amo essa combinação. E um bifezinho. Cara, tem comida melhor do que isso? Muito fácil. Muito simples. Muito gostosa, barata e ajuda no processo de emagrecimento, tá? Porque feijão com arroz pode comer sim, né? Obviamente, cuidando aqui das quantidades, né? Do arroz principalmente. Mas pode comer sim na dieta, tá bom? Ai, que delícia. Eu sei que é uma coisa tão bobinha, mas eu vou mostrar pra vocês. Aquele taldinho, entre aspas, que eu falei pra vocês que eu gosto de tomar. Então, é uma xícara de leite. Coloco no liquidificador. Coloco uma colher bem cheia desse cacau. É cacau puro, sem açúcar. Ó, uma xícara bem cheia. Uma colher bem cheia. E coloco um sachêzinho, um sachêzinho desse de estévia. Esse vai ser meu lanchinho da tarde. E daqui a pouco eu vou comer uns três moranguinhos e aí eu mostro pra vocês. Com tâmaras. Que também fica muito delícia. Mas primeiro eu vou tomar esse aqui. Vou fazer aqui minha rotininha, que eu acabei de tomar um banho, né? Mas eu tô com vontade de comer alguma coisa. E fica muito delícia. Sério, fica muito bom. E dá também pra fazer quentinho, se tu quiser, né? Eu aconselho primeiro tu bater no liquidificador. E depois colocar na panela. Pra esquentar. Porque como o cacau, ele é ruim pra dissolver. Aí tu bate. No liquidificador fica bem espumoso assim. E coloca na panela. Hum, fica bem delícia. E também dá pra fazer pra criança, né? É uma ótima opção pra não ficar tomando todinho. Tomando nescau, né? Que tá cheio de açúcar. Isso não tem nada, nada de açúcar. E eu uso adoçante, né? Mas pra criança, eu não sei bem a idade. Mas vocês sabem que não pode dar adoçante pra criança. Tanto esse natural. Assim, não é bom dar, tá? Então, acho que os nutricionistas recomendam açúcar de coco. Ou açúcar demerara. Não sei muito bem. Dá aí uma pesquisada. Eu amo morango com tâmara. Amo. Se tu não comeu ainda, come. E depois me conta o que tu acha. É muito bom. Quando tu vê assim a tâmara, tu fala, meu Deus, né? Que é a aparência feia. Mas aí tu corta o morango, corta a tâmara e come. Vocês não tem noção do quanto é bom isso aqui. A tâmara é bem docinha. Tem bastante propriedade. É bem saudável. Tem pouca caloria. E aí com o morango, gente. Sério, comam. É muito gostoso. Tava quase acabando a sopa. E aí eu lembrei de mostrar pra vocês. Eu coloquei algumas amêndoas assim, ó. Na sopa. E é a sopinha de ontem mesmo. Aqui tá um frio. Vocês não tem noção do frio que tá. Então assim, essa sopa acabou. Mas provavelmente se continuar o frio, eu vou fazer amanhã de novo. Com pedacinhos de carne ou frango. Porque ficar quentinho assim é uma delícia nesse frio, né? Deixa eu mostrar pra vocês o meu almocinho de hoje. Eu fiz um ovo frito, né? Que na verdade não é frito. Mas enfim. Duas claras e um ovo. Com pãozinho. Esse aqui de cereal. Eu já mostrei em alguns diários. Ele é bem bom porque ele tem a farinha de oveia, farinha de trigo, chia, de linho. Ele tem só 120 poucas calorias. Só que daí eu não usei ele inteiro. Ele é bem fininho, ó. Aí a tapinha eu deixei aqui pra deixar só um coisinho. Saladinha, né? Pepino. Cenoura, um palmito. E também eu usei aqui embaixo esse queijo. Que eu falei pra vocês. É um queijo mais saudável, mais magro. Ele é da Tregar. Esse queijo Possa Lut. Queijo Possa Lut. Da Tregar. Que ele é bem gostoso. E esse é o meu almocinho de hoje. Olha só que delícia. Proteína, gordura, carboidratos bons. Super saudável. Muito bem. Chegou a hora do meu lanchinho da tarde. E eu fiz um cafezinho preto. Eu adosso com estévia. Aqui tem um pedacinho de queijo, tá? Aquele queijo de antes, que eu falei. Que é mais saudável. E aqui é um pãozinho que eu também sempre mostro pra vocês, né? Vocês estão cansadas de ver. Mas é um pãozinho integral. Adoçado com mel. E tem pastas de uva também. Uva passa, que eu falei, né? Aqui, gente, eu como o queijo. Porque a minha Nutri falou que eu posso comer um pãozinho. E ovo. Só que como eu não gosto de ovo mexido, assim. Mas como eu não gosto de ovo. Ela falou, então come um pedaço de queijo. Acabou a salada aqui de casa. Tem que ir no mercado comprar. Mas eu tinha palmito. Então eu cortei um palmitinho. Também tinha isso. Que eu acho que é azeitona o nome, né? Coloquei três colheres de arroz. E aqui tem uma carninha. Ela é refogada com champignon. Champignon com pimentão, pimentão verde, pimentão vermelho. Um pouquinho de bacon também, cebola. Ela é bem gostosinha. E é isso a minha jantinha de hoje. Então vim aqui finalizar o vídeo do Diário da Dieta. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que não é fácil, assim. Eu passo por isso e eu mostro aqui pra vocês. Não é fácil fazer educação alimentar, né? Inserir isso na tua vida. Uma rotina alimentar saudável. Totalmente saudável. Às vezes até fazer uma dieta mais restrita pra quem realmente precisa. Ou acha necessário por algum tempo. Eu sei que não é. Tanto que eu já tô fazendo isso vários anos. Mas o importante, gente, é não desistir. Sabe? Não desiste. Eu mesma, assim, tem semanas que eu não consigo. Tem semanas que eu como bastante besteirinhas. E aí eu pego e simplesmente eu volto, sabe? Eu não tenho tanta pressa de Ai, nossa, eu preciso emagrecer. Eu quero emagrecer pra emagrecer. Não, eu sei que isso é um processo que Pra muita gente é mais fácil. Que fala, não, eu vou fazer dieta e realmente faz e emagrece. Só que pra muita gente custa. Custa bastante tempo. Pode levar anos. Pode levar meses. Cada pessoa é individual, sabe? Então, assim, não se cobra se tu não conseguir fazer dieta todos os dias. Se tu não conseguir fazer a reeducação alimentar, né? Comer saudável. Não se cobra tanto, sabe? Não se cobra tanto. Não fica se comparando com pessoas da internet. Que aqui na internet, infelizmente, as coisas não são o que parecem, né? Às vezes a gente se compara com alguma blogueira, com alguma youtuber Que a gente acha que ela se alimenta super saudável, 100% saudável E não é bem assim, não é bem assim que as coisas funcionam, tá? Vocês veem um pouquinho do que passa na vida Não só na minha, eu quase não mostro nada Mas eu digo assim Realmente uma pessoa que tu segue, sei lá Por exemplo, vou dar um exemplo aqui De uma blogueira que eu seguia muito Hoje em dia eu não sigo mais tanto Mas eu via todos os stories Tudo que era da Gabriela Pugliese, né? Que é uma blogueira tipo fitness Então, assim, eu seguia muito ela Eu via todas as stories, via tudo Mas ela, assim, ela mostra praticamente o dia inteiro dela Entre aspas Ela não mostra realmente o que acontece Como ela tá, como ela não tá, sabe? O que ela come, o que ela não come Ela mostra algumas coisas, algumas partes do dia Eu, de fato, não sei se realmente ela não come um chocolate Se come, se não come Não tô só falando dela Tô falando de outras blogueiras, outras pessoas, sabe? Então, assim, não se compare pensando Ai, como que ela consegue fazer e eu não consigo fazer? Como que ela não consegue comer, gente? Como, nossa, eu tenho que beber minha cervejinha no final de semana Eu tenho que comer chocolate pelo menos um pedacinho Então, faça isso Não se cobre muito, sabe? Porque isso vai fazendo com que isso se frustre E tendo vários problemas, assim, psicológicos Eu sei porque eu sofro disso Eu passo por isso Eu já passei por isso Eu me cobrava muito pra emagrecer Eu quero, sim, emagrecer Porque é pra minha saúde Porque eu tô com problema de saúde Porque eu gosto do meu corpo quando eu tô mais magra Mas eu, na minha cabeça, já sei que não vai ser de um dia pra noite Que eu vou ter que... E vai ser mais devagar pra mim Tem pessoas que são assim, sabe? Eu sou assim Então, por que que eu vou tentar me cobrar e daí me frustrar Porque eu sei que a minha amiga, ela consegue fazer dieta E ela consegue levantar cedo todos os dias Pra malhar e fazer dieta, alimentar e só comer final de semana uma besteira Por que que eu vou tentar fazer isso Se eu sei que eu não consigo fazer isso sempre Acordar às seis horas da manhã Treinar Comer super saudável Não tomar cerveja Blá, blá, blá Por que que eu vou me comparar com ela? Não se compara, entendeu? Cada pessoa é individual Óbvio, óbvio Que tu tem que correr atrás dos teus sonhos Dos seus objetivos Porque se tu ficar comendo besteira todos os dias Tomando cerveja todo dia Óbvio que tu não vai emagrecer, né? Então, assim, a gente tem que abrir mão de algumas coisas Só que não precisa abrir mão de tudo Entendeu? E ser radical, 100% radical Não precisa disso Vai aos pouquinhos Vai se reeducando aos pouquinhos É isso que eu estou fazendo É isso que eu estou tentando passar pra vocês também Eu sei que eu não passo muito, 100% de tudo Mas, é Tenho vários vídeos aqui no canal Vários e vários e vários do Diário da Dieta Tem um playlist Vai lá nas playlists Olha É, se espelha um pouquinho Se baseia um pouco na minha alimentação Se baseia um pouco na alimentação De quem tu segue também aqui no Instagram No YouTube, no Instagram Vai, assim, se baseando Pegando o diquinho aqui Pegando o diquinho ali E vai dando certo, entendeu? Tem pessoas que conseguem fazer isso rápido E tem pessoas que não Então, não se cobra Não se cobra Porque a vida de ninguém Ninguém é perfeita Certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de dar um joinha pra mim Comenta aqui embaixo também Ativa a notificação Porque aí, quando eu posto algum vídeo Vai pra ti Vai Ai, Camila, acabou de postar o vídeo Então, ativa aí a notificação E se puder, compartilha também Com alguém esse vídeo Porque me ajuda muito, muito, muito Na divulgação aqui do meu canal Tá bom? Um beijo, tchau E até o próximo vídeo Tchau